Existem muitas espécies de cogumelos comestíveis, os mais encontrados no Brasil são o shiitake, o shimeji e o champignon. Quando eu compro o champignon assim, inteiro, eu muitas vezes uso o fatiador do ovo para fazer pedaços mais fininhos do cogumelo, que eu posso utilizar na lasanha, posso utilizar num arroz de forno, posso utilizar em um risoto para fazer hambúrguer de cogumelo e por aí vai. Os cogumelos são bem interessantes, eles possuem fibras como beta-glucanas que dão saciedade, possuem lentinana que melhoram, que estimulam o sistema imunológico e por isso mesmo existem vários estudos com pacientes com HIV, com pacientes com câncer. E existem estudos também que sugerem que a substituição de carnes por cogumelos são uma ótima estratégia para a prevenção da obesidade. Isso porque os cogumelos comestíveis são pouco calóricos, porém são ricos em nutrientes. Em um estudo realizado pelo Centro do Controle do Peso do Hospital John Hopkins nos Estados Unidos, os participantes podiam consumir alimentos calóricos como lasanha. Só que um grupo consumia variedade com carne e outro consumia variedade com cogumelo. E o grupo que consumiu os alimentos com os cogumelos ingeriram menos calorias, porém também se sentiam tão saciados quanto se tivessem consumido as preparações com carne. Como os cogumelos são saborosos, os integrantes não sentiram a necessidade de compensar a falta da carne com outras refeições e por isso emagreceram. Os cogumelos também fornecem vitamina D, selênio, vitaminas do complexo B e são boas fontes de aminoácidos. Hoje eu estou fazendo aqui um arroz de forno, porque na verdade era a única opção que tinha aqui em casa. A gente tinha na geladeira cogumelo, arroz integral, um tomate, um pedaço de queijo, uma abobrinha, azeitonas e mais nada. Então sabe aquele dia, o que vai ter de comida, o que tem na geladeira? É isso. Mas fica muito gostoso e é bastante saudável. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo Natal e até breve. Desejo a você e a toda a sua família.